Olá gente, olá amores, tá vendo como é que eu tô linda, maravilhosa, se querer rimar, já fiz toda a depilação, tirei a matatótica, já rapei, já virar, já fiz tudo que eu tinha de fazer pra mim tá indo pra vila do Carlinhos Maia, meu amor, gente, tá todo mundo sabendo que ele vai tá selecionando algumas pessoas que faz vídeo engraçado, que é humorista, que é influenciador da internet, então, se vocês querem ver lá, entendeu, coloca aqui, hashtag merece ir pra vila, meu amor. Arroba Leia Martins quantas vezes quiser, coloca a família, coloca que todo mundo vai ajudar, só conta aí o rapaz, minha daquicila, porque não deu pra dar uma rapada, meu febinho já tá aqui, né, que tira tudo, tá pra lá. Então, gente, coloca aí quantas vezes vocês quiserem, hashtag merece ir pra vila, já tô preparada, mala pronta, meu amor, ir pra vila é tudo, gente. Ai, Carlinhos Maia, me leva, tô indo já, já vai ajudar. Tchau. Tchau.